O Brasil precisa de candidaturas a Bolsas. O Brasil precisa se renovar. A população exige renovação. Sou o professor Luiz Flávio Gomes, pré-candidato por São Paulo. Curta essa nossa página, compartilhe este vídeo e me escreva. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre candidatura a Bolsa? Escreva agora e basta o WhatsApp. E nós vamos interagir. No Supremo Tribunal Federal está uma ação pedindo candidatura a Bolsa no Brasil. Independente de partido. Nós precisamos disso. Veja agora no tema candidaturas presidenciais. Veja quantas novas lideranças poderiam surgir e até serem vitoriosas. Se permitisse candidatura a Bolsa. Notem. Os partidos de um modo geral se fecham. Dificulta candidaturas legítimas do povo brasileiro. Três motivos para ter candidatura a Bolsa. 90% dos países ocidentais contam com candidatura a Bolsa. Depois, preservação da independência destes candidatos e sustentar suas ideias, sustentar seus programas, não vinculados necessariamente a um partido. E três, a oxigenação da democracia. Mais gente viria para a política se fosse possível ingressar na política sem partido político. Hoje não pode. Hoje, se você quer entrar, eu mesmo agora vou entrar na política, sou obrigado a entrar em partido político. Mas é muito importante candidatura a Bolsa. Por quê? Porque gera nos partidos políticos o aprimoramento. Tem que melhorar de qualidade. Os partidos melhoram de qualidade e eu vou morrendo. Alguns agora vão morrer pela causa de barreira. Outros vão morrer por falta de apoio popular mesmo. É preciso votar isso urgentemente. Supremo, vote o tema candidatura a Bolsa. Nós precisamos disso para o nosso país. Compartilhe este nosso vídeo. Curta a nossa página. O que você pensa sobre isso? Mande o WhatsApp. Vamos trocar ideias. Avante, avante.